Vou dar uma caminhada, o que que vocês acham? Bom dia no... Vou ver se eu vou ali na padaria tomar um café, dar uma volta. Quem vamos? Quem vamos? Ai, agora a porta não abre, senhor. Cantor Luiz Cláudio na minha live. I love you, Luiz Cláudio. Tava te escutando esses dias, você ouviu aí? A gente fez uma live pra te escutar. Gente, precisa de uma carona pra ir na padaria. Quem vai me levar? Quem me leva? Quem me leva? Ah, vamos ver se a gente acha aqui. Ah? 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 Tá muito frio. Quero tomar um café na padaria, gente. Hoje eu quero tomar um café na padaria. Bom dia. Bom dia. Bom dia pra quem trabalhou 12 horas salvando vidas. Parabéns. Quem me dá carona aí? Ai, ai. Bom dia, gente. Gente, hoje vai ser um dia super alegre, feliz. Desejo vocês toda a felicidade do mundo. Que todo mundo seja muito feliz hoje. Que vocês realize todos os sonhos de vocês. Muita paz, muita saúde. No coração. Tá difícil sair de casa. Aqui tem uma moto. Eu não sei andar de moto, gente. Como é que faz? Gente, o tal de ser visita em casa. É isso que dá. O tal de ser visita em casa. Vamos ver se o Pepa tá acordado. O que vocês acham de acordar o produtor musical a hora? Deve se fazer isso. Tem gente que nem dormiu ainda. Vamos lá. 10 mil pessoas acordadas. Eu tô muito feliz de ver que os brasileiros acordam nesse horário pra trabalhar. Pra agir na vida. Digam, bom dia. Saudade de você também. Portugal. Um beijo pra Portugal. Estamos chegando em janeiro. Estamos aí. Um beijo pra Portugal. Um beijo pra Portugal. A Keto tava agora em aqui. Aí, gente. Desse jeito que a gente vai na padaria. Com a cara de que... E aí, bora? Não. Tá. Beijo, gente. Tô indo, então. Vamos falando. Com Deus.